Oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, nove, zero, um, oito, 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 quatro, um, me aceito, dois, um, dois, oito, nove, zero, um, oito, eu sou grata, oito, 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 quatro, um, dois, eu mereço, dois, oito, nove, zero, seu amor, Oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, oito, nove, zero, um, oito, 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 1, 2, 8, 9, 0, eu me aceito, 8, 8, 8, 8, 4, 1, 2, a felicidade reina em minha vida. 8, 9, 0, 1, eu mereço ser feliz, 8, 8, 4, 1, eu me aceito, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 1, 2, eu sou grata, 1, 2, o amor, 8, 9, 0, 1, 8, eu mereço ser feliz, 8, 8, eu mereço ser o amor, 8, eu mereço ser o amor, 8, eu sou o amor, 8, eu sou feliz, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, eu mereço ser o amor, 8, eu sou o amor, 8, eu me aceito, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Oito, quatro, um, dois, eu um, dois, oito, nove, zero, um, oito, eu sou grata, oito, 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 quatro, um, dois, eu mereço ser, dois, oito, nove, zero, um, oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, oito, nove, zero, um, pelo amor, oito, e pela felicidade, oito, reinar em minha vida, oito, quatro, um, dois, um, dois, oito, nove, zero, eu me aceito, oito, eu sou o amor, eu sou feliz, oito, oito, eu sou grata, oito, reinar em minha vida, oito, a felicidade, oito, reinar em minha vida, oito, nove, zero, um, eu me aceito ser feliz, oito, 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 oito, eu me aceito ser feliz, oito, 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 oito 0, 1, 8, eu sou feliz, 4, 1, 2, grata, 1, 2, 8, 9, 0, 8, eu mereço ser feliz. 8, eu mereço seu amor, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8, eu sou feliz, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 8, 9, 0, 1, 8, eu sou amor, 8, eu me amo, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, reinar em minha vida, 8, a felicidade, 8, 8, 8, 4, 1, 2, ser feliz, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou a dor. 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu mereço ser feliz. 8, 8, 4, 1, 2. Eu sou o amor. 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu aceito. Eu aceito. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou feliz. Eu sou grata pelo amor. Eu sou o 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 amor. 9, 0, 1, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, pelo amor e pela felicidade reinarem em minha vida. 4, 1, ser feliz, 1, sou 3, 9, 0, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 9, 0, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 8, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, Oito, 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 eu me amo, quatro, um, dois, um, dois, um, dois, nove, zero, um, oito, a felicidade reina em minha vida, oito, oito, quatro, um, dois, um, dois, oito, nove, zero, um, oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, oito, oito, nove, zero, um, oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, oito, 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 nove, zero, um, oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, oito, nove, zero, oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, oito, nove, zero, um, dois, oito, 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 grata pelo amor, quatro, reinar em minha vida, dois, a felicidade, um, dois, oito, nove, zero, oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, oito, nove, zero, um, oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, oito, 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 9, 0, 1, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 8, 9, 0, 8, 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 9, 0, 1, 2, 8, 8, 4, 1, 2, 8, Oito, nove, zero, eu sou oito, 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 quatro, um, dois, sou um, dois, oito, nove, zero, um, eu sou oito. Oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, oito, nove, zero, um, oito, 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 quatro, um, dois, um, dois, oito, nove, zero, pelo amor e pela felicidade, oito, 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 quatro, um, dois, oito, nove, zero, 1, eu sou amor e sou feliz, eu sou grata pelo amor, meitar em minha vida, a felicidade, meitar em minha vida, 8, 9, 0, eu mereço ser feliz, 8, 8, 4, 2, 1, eu amo, 8, 9, 0, 1, eu sou, amor, eu sou feliz.